A saudade lembra Quando águas mansas Eu regava o meu matinho Meu girassol De lembranças tantas Lembro do seu olhar Sobre a luz de pirilampos Que voavam pelos campos Entre matos e barrancos Ao voar A saudade lembra Quando águas mansas Eu regava o meu matinho Meu girassol De lembranças tantas Lembro do seu olhar Sobre a luz de pirilampos Que voavam pelos campos Entre matos e barrancos Ao luar Joga lenha na fogueira Cinza de saudades vão ficar O amor que eu lhe devo Deixe que eu vou lhe pagar A lagoa em que te vejo Eu sei que é certo E pode ligar Nesse amor TACUNEIRO NÁ TACUNEIRO NÁ TACUNEIRO NÁ TACUNEIRO NÁ TACUNEIRO NÁ Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar Solta um beijo pra cá Solta um beijo pra cá Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar E a saudade lembra Quando águas mansas Eu regava o meu matinho Meu girassol Solta um beijo pra cá De lembranças santas Lembro do seu olhar Sobre a luz de pirilampos Que voavam pelos campos Entre matos e barrancos Ao luar Joga lenha na fogueira Cinza de saudades vão ficar O amor que eu lhe devo Deixe que eu vou lhe pagar A lagoa em que te vejo Eu sei que é certo E pode vingar Esse amor Cacudeirundá 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 Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar Solta um beijo pra cá Deixe o vento levar Deixe o vento levar E a saudade lembra Quando águas mansas Eu regava o meu matinho Meu girassol De lembranças tantas Lembro do seu olhar Sobre a luz de pirilampos Que voavam pelos campos Entre matos e barrancos Ao luar A saudade lembra Quando águas mansas Eu regava o meu matinho Meu girassol Êêêê! Boa noite! Boa noite pra vocês aí de casa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que maravilha! Começar assim o nosso mais show, né gente? É bom demais! Gostei, viu meninos? Gostaram? Gostei, gostei! Mas eu acho assim Que quem tá gostando mais de tudo Aqui dessa história de arraiado mais show É o Eduzinho! Eu concordo, viu? Não queria dizer, mas... Né? Olha, não que eu estou virando as costas pra você É que eu estou assim Só reverenciando o trabalho do nosso amigo chefe, né? É, o chefe Antônio Neto Parece estar muito... Temos que dar valor, né? Os profissionais Eu já aproveito o gancho assim Pra fazer aquela perguntinha básica pra vocês Queremos, queremos Não, vocês são super convidados Fiquem à vontade Mas a gente quer saber se vocês sofrem assim também nos shows Porque eu imagino tanto de festas, de feiras, de eventos que vocês participam E tem festa e feira de tudo, né? Feira do milho, da uva, da maçã, de tudo Com um monte de especiarias maravilhosas Vocês sofrem? Como o médico falou que o prato tinha que ser colorido Eu aproveito essa fase e mantenho a dieta equilibrada Agora, já aproveitando o embalo Aí vocês já passaram alguma situação assim Vamos dizer, talvez um pouquinho constrangedora De de repente experimentar muita coisa E chegar na hora do show Deu aquele perigo e saiu correndo Hum, é complicado Gente, a Eduzinha é especialista no assunto, né? Ele foi o primeiro a falar já Falou de comida, eu e o chefe é isso Ninguém mais... É verdade Uma vez na Bahia Eu experimentei um tal de pãozinho delícia lá É uma... literalmente uma delícia É? É Mas conseguiu fazer o show, né? Não, foi depois do show Só que eu atrasei o voo Ah, entendi Atrasei o voo A galera que eu entrei Último no avião, a galera me olhou assim Parabéns, amigo Comigo foi no show também Na meio do show, vontade de ir no banheiro Mas era só o número 1 É Ainda bem E você? Eu levo minha comida Ah, é? É Você leva sua... Onde você vai, você leva sua comida? Eu levo a marmitinha Mais ou menos Olha... Mais ou menos? Não, é que agora... Porque agora tá na fase, né? Vai Mas é isso porque você tem assim Alguma alimentação especial É uma dieta O cara fica enchendo o saco, né? É verdade Ele é bem cuidadoso com a alimentação dele, né? Olha que legal Leva a marmitinha e tal É uma dieta pra crescer o cabelo É Deu certo, ó A nossa marmitinha é qualquer coisa mesmo Que aparecer E vocês fazem muitos shows, muitas viagens Graças a Deus Não cansa, não? Não dá saudade da família, saudade de casa Porque às vezes vocês tem que emendar dias e dias fora, né? Da cama Da cama principalmente, né? Meu Deus do céu Tudo é cansativo, né? A logística, acho que quem trabalha com arte assim A logística é um pouco cansativa, mas quando a gente vê a galera assim cantando Aí o cansaço vai embora Ah, vai embora Aí você vê a galera cantando lá no último volume gritando É, você vê que todo o esforço valeu a pena, né? Ali que você lava a alma Olha, meninos, vocês são os nossos convidados aqui Obrigado Obrigado Vocês vão ficar com a gente até o final, tá? Ok, sem problema Então fiquem à vontade aqui em casa Eu vou aproveitar e mostrar ali essa arte toda especial Vou passar aqui, Duzinho Vou tirar você de perto pra eu poder mostrar antes de você detonar tudo aqui Tô de ajudar de qualquer coisa Olha só, a gente abriu o programa mostrando essas bancadas aqui Recheadas de especiarias de festa junina Então eu quero chamar aqui Cadê o chefe Antônio Neto? Vem cá, meu querido Pra contar um pouquinho pra gente o que que tem aqui Vem vindo, Antônio Prazer em recebê-lo aqui no My Show, viu? Prazer em ver Conta pra gente o que que a gente tem aqui hoje, hein? Então a gente, né? Como tá no clima já junino A gente trouxe, né? As coisas de festa junina Então a gente tem um bolo de milho Opa Cremoso Um amendoinzinho doce, né? Mas naquele estilo mais daquele Bavarian Nut, sabe? Um amendoin mais graúdo Esse aqui o Eduzinho tava tocando assim Ele já tava de olho, né? Ele fazia assim Vai chegar Vai chegar É uma delícia, né? Legal Um bolo de paçoca, né? Gostei desse É, ele tá bem recheado Brigadeiro de paçoca no meio Assim, ele tá bem gostoso Um pão de ló de baunilha Não pode faltar arroz doce, né? Arroz doce, né? Falando da parte dos doces, né? Salgados a gente tem o cuscuz paulista Que é bem tradicional nas festas, né? A gente geralmente vê ele enquadradinho Mas em porçãozinho Hoje eu quis trazer ele bonitão, assim, dessa forma montado Com, né? Com o enfeite dos ovos aí Pimentões, sardinha Esse é cara de família Quando a gente faz a festa em família, né? Reúne todo mundo Aí ele já vem assim, bonitão, né? Aquela nossa avó, nossa mãe Prendadíssima Que coisa boa São elas que fazem essas gostosuras aí Maravilhoso Um caldo verde, né? Porque a gente também aproveita, né? O frio, então... Com certeza Um caldinho verde pra esquentar aí todo mundo Esse aqui é o quê? Esse é um pão Eu recheei ele assim Pra dar uma cara de junina Eu recheei ele com queijo coalho Então é um pãozinho clássico com queijo coalho Hoje a gente vai sofrer aqui E o que não pode faltar também, né? O milho cozido, né? Com certeza, né? O milho ele vai em bastante preparação aí Das festas juninas, né? A gente tem a pipoca Tem o milho tecural Pamonha Enfim, tem uma infinidade de coisas Que a gente pode fazer com o milho Das festas que a gente tem o ano inteiro Eu acho que festa junina e natal São as que mais tem variedade de comida, né? Exatamente É mesa cheia E o pessoal se divertindo Bastante música, né? Bastante diversão Oh, coisa boa E quem quiser, assim, pratos especiais Pra fazer a festa em casa Pra fazer a festa na empresa Pode te chamar também? Claro, claro A gente faz A gente atende eventos sociais e corporativos, né? Agora essa época de festa junina Então nem se fala Fica doido, né? A gente tem... Graças a Deus A gente tem bastante coisa Bastante trabalho E assim, cardápio variado, tá? Não é só porque a gente tá aí no clima junino, né? Que a gente necessariamente faz os cardápios juninos Tem cardápio pro ano inteiro Pra todos os tipos de festa Passas, assados A gente trabalha com tudo aí É só conversar com a gente Eu sou sua fã, você já sabe, né, gente? Eu sei Eu conheci o Antônio no Vida Melhor, né? Nos dias que eu fiquei lá Ajudando a Claudinha Um beijo pra Claudinha Um beijo pra toda a equipe do Vida Melhor Verdade, a Claudinha que abriu a porta pra gente Tive a honra de conhecer esse chefe incrível E já me encantei pelo trabalho dele Porque, gente, a comida é sensacional É literalmente de comer rezando, viu? Obrigado, obrigada, né? A gente faz... Diz que tudo que a gente faz com o coração, né? Com o amor, a gente faz bem, né? Então, acho que é isso, né? Muito bem, tá aí Obrigada, chefe Por deixar o nosso programa hoje mais gostoso, viu? Fiquem à vontade Espero que vocês gostem Fica com a gente até o final também, tá? Legal, fico sim Obrigada Muito obrigado Valeu, Dani Arrasou, gente Chefe Antônio Neto Pode ficar aqui com a gente Tomando conta É, não Vou ficar aqui E olha, gente Por falar em comida Tem duas figurinhas ali que eu adoro também É o Rony e o Kleber Eles fazem parte da comida dos astros E não poderiam faltar nesse dia tão especial, né? Dani, eu já tô me sentindo em casa Eu percebi, né? É Eu percebi, já tá lá Eu tô em casa Eu acho demais Dá um beijo aqui Eu tô esperando a minha parte Pode trazer aqui já, não? Boa noite Tudo bem? Vocês querem alguma coisa? Tudo Tudo Da direita pra esquerda, tudo Óbvio Eu sou viciado em cuscuz Eu fui numa clínica de recuperação e não consegui Vendo cuscuz eu fico me tremendo O nosso trabalho chama-se comida dos astros Tudo é comida, entendeu? Tudo é comida, né? O cachê é comida Agora arroz doce eu vou fazer igual a Thaís Araújo Não, eu quero o tal do pão Eu quero o pão Eu tô brincando Aquele pão do coalho O pão do queijo coalho O que que é isso? Não, gente, ó Esse aqui é creme de chantilly Chantilly Tá ótimo Ainda bem que vocês não comem, sobra mais pra mim Como é que eu como isso? Como é que eu como isso aqui? Na mão assim, ó Na mão assim Me diz uma coisa Diga Em festa junina Vocês ficam loucos também assim? Porque tem muita comida E aí vocês saem fazendo música Saem fazendo tudo? Ó, eu adoro festa junina Eu sou nordestino pernambucano Então é muito presente na minha vida assim Meu pai era agricultor Então ela é uma festa exatamente da fertilidade Era quando a gente tinha feijão Tinha um milho A fogueira, né? A mãe fazia uma roupa nova pra gente Então é uma festa que eu tenho muito apreço assim Tem muito afeto pelo São João assim É... Agora tá se... Agora tá chegando Eu vim pra comer, pode falar aí Agora tá chegando Deixa que eu... Traz tudo, né? Pau, pau Traz tudo Tá chegando em São Paulo Tá chegando em São Paulo Claro, tinha mais nas escolas e tal Mas tá mais... Tá mais forte agora a festa junina Eu senti um pouco de falta assim Agora tá mais... Antes era mais na escola É realmente isso É verdade o que ele falou Antes a gente via as comemorações nas escolas As crianças comemoravam As crianças brincavam Se fantasiavam Hoje a gente vê os adultos participando Sim, sim Em vários clubes Em vários lugares É... Fazendo realmente uma festa junina E tão gostando tanto Que ela acaba se estendendo até julho Vira festa julina, né? Eu tenho agostinas Eu fiz festa agostina Sério mesmo? É verdade, é verdade Festa agostina Durante muitos anos Eu fazia festa na minha rua Chamava as vizinhas Cada um levava comida Botava a mesa na rua Eu ia também Os meus amigos, né? Toca sanfona, né? Essas coisas E a gente fazia Que é muito bacana, né? Celebrar a vida com... Com comida, amigos Que então... Em festa junina vocês cantam também? Vocês fazem apresentações? Canta Depois de comer Depois de comer, né? Canta, a gente canta assim Se a comida antes eu corre Por exemplo, o Cuscuz Gonzaga, né? Como é que é? Já deixei água fervendo Pra panela de feijão Minha, 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 minha Que semelhança, que diferença Do filé o ovo tem Um fritar na frigideira O outro também Olha! Bater o patê Tem a selga ramalho, né? A selga ramalho, gente Deve ser sensacional Eu quero cheiro verde Eu quero massa de rúcula Eu quero uma salsa As clara e neve Daqui que eu vou batendo Assim, assim Ah, o rala mansa, né? Pra fazer broa vai batendo o ovo E as espigas já podem ralar Ah, 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 ah... Eita, por aí você vai Coisa boa! Vocês tem que ter muita criatividade, né? Muita! Já fazem artistas internacionais, né? Sim, claro. E aí chega nessa época do ano, tem que trazer um trabalho mais específico. Ou não? A galera aceita tudo. Tem que ter essa criatividade, tem que ter memória. Porque o Rony tem uma memória que não sei de onde vem, entendeu? Então, vocês não se confundem? Porque na letra certa a gente já se confunde fazendo uma letra nova, então? Tem uma certa... A música que eu tô trabalhando com o Rony, tem músicas que eu já não sei mais a original. É mesmo? Só sei a paródia. Qual, por exemplo? Ah, como o Chico Buarte. Qual, hein? Comi pirão de peixe, salada de rúcula. Ah, esqueci hoje, não. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, o bolo virou pudim. Olha aí. Olha aí, virou pudim. Corta presunto, corta salame. Mói o guminho, pica a salsão. Coentro, tempero picante. Enroda elas o pimentão. Ó, pedaço de rinho. Adoro essa baródia. Ó, pedaço de alcatra e cupim. Muito tristeza, né? Já vi que vocês adoram essa. Agora, qual que é o que o público mais gosta? Que vocês acham, assim, que eles se divertem mais? Eu acho que o Raon ameixos. Tem o funk, né? O funk, ele apela, assim, no sentido de que... Primeiro é o chicletinho da moda, né? A coisa da moda, assim, claro. Tem umas coisas que se pronuncia mais. Mas o funk é muito forte, né? É. Quer um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. Quer jantar? Quer jantar? Tem frangão com farofa? Eu vou comprar pera mamão. Aqui vai carne saborosa. Assim como esse queijinho. Fatia o presunto. E também o salaminho. Por quê? Ai, fiz papinha de arroz. Fiz papinha. Ai, fiz papinha de arroz. Só uma papinha. E tem coentro picadinho, cebola e cominho em pó. Põe água pra aquecer pro caldinho de mocotó. Mocotó, 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 mocotó. Caldinho de mocotó. Vai, papai, vai, papai. Cai o microfone de alguém. Vai, vai, vai. Repara, picanha na borda, tá muito gordurosa. Diz que eu meia picanha toda. Você vai ficar bem gorda. Fica bem gorda. Já faz dias que a calça teima pra fechar em mim. Como foi do 36 para o 40, assim. Desejo a todas as inimigas. Pansa longa. É pra caber mais comida, né? Exatamente. Exatamente. O frango é sempre... O frango carioca é sempre dar uma alegrada. É, né? Tem alguma comida que é a preferida de vocês? Que, assim, vocês usam mais nas músicas? Ou não? Vocês são justos? Vocês colocam todas as comidas? Sim, é muito importante ter esse repertório de vocabulário gastronômico, mas, assim, as músicas falam muito de amor. Amor pela comida, eu acho. Não, as letras de músicas, no geral, falam de amor, se você prestar atenção. A cornolândia toma conta das músicas. Isso, exatamente, né? É a sofrência. Então, aí, o que que vem? Tem muito arroz. Ah, que bonitinho. Pra rimar com amor. Sofrência. Entendeu? Aí você coloca o arroz. O arroz pra rimar com amor. Couve flor, né? Uma fonética que se aproxima da palavra amor. Entendi. Mas, assim, eu sempre procuro colocar coisas novas, todo lugar que eu vou, eu vou nos mercadões pra conhecer os novos ingredientes. Tem que ter um trabalho de pesquisa, né? Sim, das comidas, porque elas têm que ter uma rima com a métrica da música, muito. Durante um período, eu pesquisei muito a música brasileira. Então, eu lia tudo dos movimentos, bossa nova, tropicália, enfim. Hoje, eu já fui pra, eu cheguei a fazer um curso de antropologia da gastronomia. Que legal. Então, eu sou uma pessoa assuntada sobre comida. Olha só. Tá vendo, gente? Vocês pensam que é só falar de qualquer jeito? Não, tem que ter estudo, tem que fazer direitinho. E os meninos, eles animam qualquer lugar por onde eles passam. Então, se você quiser contratá-los... Chama. Chama. Chama, chama, chama. Como é que faz? Eu prometo comer pouco. Quando eu for, eu prometo. Eu juro, eu levo de casa. Vai até em batizado de cachorro. De cachorro, de pets, né? Mês-versário, vai tudo. Por favor, chama a gente. E aí, como faz pra chamar vocês? Tem aí as informações. Isso, na telinha. Pode colocar, mas eu vou falar. É nove, onze, né? São Paulo, cinquenta, dois, três, oito, quatro, sete, quatro. Zero, onze. Tem que fazer musiquinha. Cinco. Zero, um. Eu acho que ele tá pensando numa música, é isso? Tá pensando na métrica da música. Entendi, começa assim, né, gente? Começa assim, ó. Ó, DDD é onze, nove, cinquenta, vinte e três, oito, quatro, sete e quatro, tá? Exatamente. Tá aí na telinha pra vocês. Vocês podem seguir no Instagram, no Facebook, achar os meninos. Instagram? Facebook. Facebook, ótimo. Comida dos Astros ponto com ponto BR. Meninos, muito obrigada pelo presente. Gente, que agradeço. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada. Aproveite bastante, porque tá tudo delicioso, tá? Eu tenho certeza, já tá vindo aqui, ó. Desculpa, aquela que vai comercial aqui, eu vou acabar calhando. Vai comer, então vamos lá, vamos pro comercial ali. Vem cá, vem comigo. Vem comer. Eu quero cuscuz. Chega junto, né? Chega junto, eu vou deixar os meninos aqui. Cuscuz, casuamos. Junto com o chefe Antônio, vai lá, vai lá. Chefe Antônio, claro. Conheça, conheça séculos. E você que tá em casa, continue ligadinho aqui no nosso My Show. Nós vamos pro nosso intervalo, mas daqui a pouquinho tem muito mais. Não saia daí, até já. Tchau, tchau. Tchau.